Fala Gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, nesse vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como mudar o tema aí do seu Homebrew Channel. Então o meu está bem aqui, já fiz um vídeo mostrando como instalar diferentes canais que levam ao Homebrew Channel, saindo um pouco do canal padrão, tem diversos canais que você pode instalar. E nesse vídeo de hoje estarei mostrando pra vocês como mudar esse tema aqui, esse tema padrão, preto e azul. Dessa forma, com essas bolinhas subindo, você consegue mudar esse tema aqui também, beleza? Então vou mostrar pra vocês agora mesmo. Nesse vídeo aqui eu estarei usando esse SD Card. E aí nesse momento vou apenas conectá-lo no computador. Então vamos pra lá. Pessoal, aqui no computador, estou no WeBrew, gosto bastante desse site, nem quase todo vídeo de We tem esse site aqui. E veja só temas para o Homebrew Channel. Então cada tema já vem com seu instalador, é um pouco mais tranquilo você instalar os temas, né? Então descendo aqui você já tem diversos temas para instalar aí no seu Homebrew Channel. Nós temos os temas clássicos, né? Que são esses três. Temos aqui variações. Temos aqui temas de computador. Temos aqui franquias, né? De jogos. E alguns outros temas também. E aí basta você escolher o tema que você deseja instalar no seu Homebrew Channel. E aí basta baixar, beleza? Então vamos apenas escolher alguns aqui. Eu vou baixar o tema padrão, vou apenas clicar aqui, né? Que é esse Dark Waters. Então vamos lá. Um tema que eu achei bem legal foi esse daqui do Final Fantasy VII Crisis Core. Vou clicar aqui para baixar. E nós temos aqui também o tema do Windows Vista. Nós temos o Dark Vista. Então eu vou clicar aqui e vou baixá-lo também. E aí pessoal, o que eu vou fazer para instalar esses temas? Eu vou abrir aqui o meu SD Card. Então ele está bem aqui. Eu acabei de gravar o vídeo de como mudar o tema do Wii Menu. Então se você não assistiu, assiste lá. Está bem interessante. E aí eu devo passar esses temas do Homebrew Channel que nós baixamos para dentro do SD Card. E aí vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o Dark Waters primeiramente. Vou apenas abri-lo. E aí nós temos então a pasta Dark Waters aqui dentro desses três arquivos, né? Então no meu SD Card vou abrir a pasta Apps. E aí aqui eu vou pegar essa pasta Dark Waters e vou passar para dentro da pasta Apps, beleza? Ok, já posso fechar. Vou fazer isso aqui com os outros dois também. Então a pasta Apps está bem aqui. E vou passar o Dark Vista primeiro. Apenas arrasto para lá mesmo. E aí por fim vou passar aqui o Crysis Core. Beleza. Basicamente isso, né pessoal? Então aqui agora já vou pegar o meu SD Card. Vou voltar para o Wii. Pessoal, de volta aqui no Wii. Meu SD Card está bem aqui. Vou conectá-lo no console. E por fim vou apenas abrir aqui o Homebrew Channel. Então veja só os temas já apareceram bem aqui, né? Nós temos o Crysis Core do Final Fantasy VII. Nós temos o Dark Vista, né? Do Windows Vista. E o Dark Waters que é o padrão. Primeiro vou aplicar aqui o Crysis Core. Eu apenas clico nele. Clico em Load. E basicamente recarregou, né? O Homebrew Channel já com esse tema. Veja só. Se eu quiser voltar para o menu do Wii. Vamos ver o que acontece. Então está aqui. Estou no menu do Wii. Homebrew Channel está bem aqui. Então veja só. Já abre no tema que eu escolhi, né? Agora, pessoal, antes de a gente testar o outro, tem uma coisa que eu tenho que mostrar para vocês. Vamos voltar para o menu do Wii novamente. Vamos ir aqui em Wii Options. Agora vamos ir aqui na opção da esquerda, né? Para gerenciar aí os arquivos salvos. Vamos ir aqui em Save Data e Wii. Então veja só. Nós temos aí um arquivo salvo do Homebrew Channel bem aqui. Veja só. Nós temos quatro saves de jogos aqui, né? Mario Galaxy, Metroid. E nós temos um save aqui do Homebrew Channel. Se eu vier aqui e apagar esse save, é o tema que será apagado, né? Então vou apenas apagar aqui para mostrar para vocês. Beleza. Pessoal, apenas uma coisa muito importante, né? Você deve apagar o que está aqui em Save Data, beleza? Se você vier aqui em Canais, vai aparecer o Homebrew Channel aqui também. Não apague esse Homebrew Channel aqui, porque se você apagar esse dos canais, você vai estar apagando o Homebrew Channel mesmo. Então você não vai ter acesso a ele. Você vai ter que desbloquear seu Wii novamente, beleza? Então apenas importante falar. E aqui agora vamos abrir o Homebrew Channel novamente. Acabei de desinstalar o tema lá. Acabei de apagar, né? E veja só, voltou aí o tema padrão. Beleza? Vou testar aqui o Dark Vista agora. Apenas clico em Load. E veja só, está aqui o Homebrew Channel com o tema do Windows Vista, né? Eu particularmente achava o Vista bem bonito. Pena que era um sistema extremamente pesado para a época. Outra forma de eu voltar para o tema padrão é eu baixar o Dark Waters e vir aqui em Load, né? Que é como se fosse carregar o sistema padrão aí do Homebrew Channel por cima do tema antigo, né? Então aqui nós temos o tema padrão do Homebrew Channel, beleza? Então pessoal, método bem simples. Como mudar aí o tema do seu Homebrew Channel, ok? Já falei, você pode personalizar também o ícone do Homebrew Channel, né? Lá na página inicial do Wii. Já mostrei em outro vídeo, o link estará aqui na descrição também, beleza? E aí dessa forma você vai personalizando o seu Wii aos poucos de acordo com o seu gosto, ok? Então pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, que me ajuda demais. Pessoal, qualquer coisa comentem, qualquer dúvida. E claro, sugestões de vídeos também são super bem-vindas, beleza? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!